Resultado pesquisa Direção Nacional Turismo no Ambiente e Atudo, Acomodação e a Capital Dili, menos quarto, no edifício latino turista ou quantidade de bote. Resultado surveio se Direção Nacional Turismo no Ambiente, não apresenta e a quarta, nem atudo, se tivermos um resenso, um resenso, um resenso, um quarto, Acomodação e a Capital Dili, menos, não vai ingerir a reta visita ao turista, mas também atende o número de acomodação que considera-se o suficiente. Além disso, nós temos a questão de infraestrutura, segurança, transporte e telecomunicação, turismo no área de Ciracelotan, não vai precisar de a Rádia e Atudo, não é verdade a turista, mas é o país. O Diretor-Geral Interim no Turismo no Ambiente e Atudo, a equipa simulou a sugestão de uma recomendação barata ligada com a atividade Timor-Leste e a Capital Dili. O Diretor-Geral Interim no Turismo no Ambiente e Atudo, não vai precisar de a Rádia e Atudo, não vai precisar de um diazinho, não vai precisar de um diazinho, o Sensor Bosque é a Rio Grande do�� da Berga Bate, o melhor direção de Salah Leste e ativo de uma equipe contada á Pemerória e Atudo. O número total de acomodação é o capital de Lili, que é o número de acomodação é o número de acomodação é o número de acomodação. O número de acomodação é o número de acomodação.